Salve, salve, Piquitito! Bom suar, Brasil! Bom suar! Esporte super, já mando de já daqui de Toulouse um grande abraço ao parceiro, já tem cadeira cativa aí, ao nosso amigo Henrique André do Jornal hoje em dia. É muito bom ver o amigo Hércules Santos, da Rádio Globo, com esse vozeirão aí, nas narrações da Rádio Globo, junto com o Piquitito, e o Diogo Ramalho, da PAN de Minas, satisfação recebê-los, obrigado por atenderem o chamado do Esporte Super. Ô, Piquit, estou adorando te ver aqui do outro lado do mundo, apresentando, jogando fácil aí, hein, Piquit? Eu disse aqui na abertura, nesse tapete verde, como o Bolivar fala, aqui para rolar a bola do tapete verde com convidados especiais, a gente toca a bola fácil, né? Melhor do que o Cruzeiro, do que o Atlético estão tocando essa bola. Você aí da Europa, como é que você viu, em especial, essa goleada sofrida pelo Atlético e esse tropeço do Cruzeiro diante do Vasco da Gama? Ô, Piquit, eu vi com muita preocupação. O que me chamou a atenção no jogo do Atlético ontem jogando na Vila, a gente sabe que o Santos é o Santos que foi do Rei Pelé, pô. Então, é um time com a camisa pesada, que dentro dos seus domínios impõe, tem um jogo, sempre foi um time leve demais e sempre se impôs. O Atlético até que dividiu um pouco as ações com o Santos no começo da partida, mas depois que a bola entrou, que o Santos fez o primeiro gol, o que me surpreendeu foi a apatia do Atlético. Em momento algum, parecia que o Atlético luta para conquistar o campeonato brasileiro que não conquista há 44 anos. Tem que ter mais ambição. Eu coloquei no meu Twitter. Se não tiver luta, não existe conquista, Piquit. Mas o mais complicado aqui, aproveito para mandar um abraço para o pessoal da Madrugalo, é porque esse jogo foi às 10 da noite aí no Brasil e aqui foi 3 horas da manhã. Ou seja, eu fui dormir às 5 da manhã. Falando agora de Toulouse, Piquit, agora são exatamente 2 horas da manhã e 34 minutos, aqui na França, aqui no sul da França. Hoje fez um dia muito bonito aqui e agora já por volta de 14 graus, aquele friozinho gostoso, uma chuva fininha. Toulouse, que eu volto a dizer, é a quarta cidade da França. E hoje eu estou de rosa em homenagem à cidade de Toulouse e às pessoas aqui, que são muito gentis, porque Toulouse é considerado La Ville Rose. Sabe por quê, Piquit? Porque a vida, ela é rosa. Não é isso também? Essa é a música. Mas aqui não é a Ville Rose. Aqui é a Ville Rose, ou seja, a cidade rosa. A cidade. Exatamente por causa desses tijolinhos à vista, que são tão comuns no Brasil, mas no começo do século 13, 14, aqui tem muita história medieval. Então, com a quantidade de incêndio que tinha aqui, foi proibido usar madeira, proibido usar palha e era muito fácil encontrar argila. Então, boa parte da cidade, da estrutura, dos monumentos, é feita com esse material e Toulouse é considerada cidade rosa. Mas nem sempre foi assim, não. Pra você ter ideia, como Paris dita moda, né, que sempre foi um polo, aqui já foi pintado uma época toda de branco, pra imitar Paris, pra ficar bonito igual Paris. Mas depois desistiram e Toulouse voltou original. Toulouse, que é a sede da Airbus, que é a maior empresa do mundo na comercialização de aviões comerciais e helicópteros. E é também a Airbus a grande líder de desenvolvimento da Europa em relação à pesquisa espaciais. É desse lugar que a gente fala e eu aproveito pra mostrar os jornais daqui, pra situar o nosso amado público brasileiro, que nos assiste em todo o Brasil. Eu vi mensagem aí do Maranhão, do Espírito Santo, e eu aproveito pra abraçar essa turma toda. Esse é um pequeno diário que sai todas as quintas-feiras, mas é gratuito, assim como tem um metro hoje em dia em Belo Horizonte, que é distribuído, e aqui destaca justamente isso, ó. Tá aqui, ó, Toulouse passa a tabula. Ou seja, Toulouse se encontra, vai ter um festival gastronômico no próximo final de semana, e Toulouse vai se reunir em volta da mesa, o francês que gosta muito dos almoços, preza muito pela conversa e pela família. Agora, falando um pouco, Ian, passando de política, se semana passada eu trouxe o Le Monde, que é um jornal de grande circulação, hoje tá aqui o Le Figaro, e o Le Figaro tá atrás como grande destaque, assim como o Le Monde trouxe semana passada, tá aí, ó, os imigrantes. Paris confrontado com a multiplicação dos acampamentos. Esse é um problema que continua preocupando, é destaque aqui nas televisões, e não só aqui, eu sei que aí em Belo Horizonte foi matéria, se não me engano, no jornal do Henrique André, no Hoje em Dia, que 74 imigrantes também refugiados da Síria, realmente uma situação complicada, o mundo todo é um problema global, e nós temos que receber com muito carinho, mas é sempre muito complicado, né, Pique? Agora, volto a dizer, o nosso Bolsonaro Bolivar tá aqui pra falar de esporte, e o grande jornal francês que trata e aborda o esporte é o Le Equipe, o Le Equipe que traz logo na capa aqui, em ebulição, falando do basquete, e aqui um grande destaque ao futebol americano, porque, Pique, você sabe, vai começar amanhã, pra quem não sabe, a Copa do Mundo de Rugby. É impressionante os números, a quantidade de adeptos do rugby no mundo. Pra vocês terem ideia aí no Brasil, que divide, que não divide as atenções, é sempre do futebol, 90% dos noticiários esportivos é tratando do futebol, aqui o rugby tem grande apelo, tanto é, que é a terceira competição mais assistida do mundo, ficando atrás dos Jogos Olímpicos e ficando atrás só da Copa do Mundo. Então amanhã começa o Campeonato Mundial de Rugby na Inglaterra, a França nunca venceu. Agora, falando da bola que a gente conhece e conhece bem, que é a Eurocopa, Pique, a França, como eu disse, já começa a se mobilizar. E eu estive na Praça do Capitólio, conversei com o representante geral da Federação Francesa de Futebol Tour, e ele mostrou o que a França já vem fazendo pra promover. Vamos ver rapidamente o que eu gravei e a conversa que eu tive com ele, rapidinho. Eu sou Dominique Huber, regisseur general da FFF Tour. Le FFF é um evento que atravessa a França enteira. É um 22 villas, no norte ao sul, no norte ao oeste, para promover a equipe de França antes do Euro 2016. Então, é um vilaço destinado a apresentar diferentes futebols, de tournois, de animações, do freestyle, do futebol no ar, e, assim, todos os futebols. Isso dura uma jornada, é gratuito, é aberto a todos, é através de toda a França. De toda a França, de toda a França. Está vendo o que? É a França já se preparando para a Eurocopa 2016. Ela sediará. Toulouse, aqui onde nós estamos, é uma das cidades-sedes. Já começa a se mobilizar nesse sentido. Mas a França, volta a dizer, para amanhã, para assistir o campeonato de rugby. Agora, o campeonato francês continua. Nós estamos aqui na quinta rodada. O campeonato começou há pouco tempo, diferentemente do Brasil. A gente sabe que o calendário aqui é diferente. Começa no meio do ano e não no início ou em maio, como começa o brasileiro. E eu tive a oportunidade de ir no estádio de Toulouse. Assisti a partida pela quinta rodada entre o Toulouse e o Rens. O Rens ocupava a segunda colocação até então. Mas, depois desse empate, caiu para terceiro lugar. E o Toulouse para décimo sexto. Mas eu, na zona mista, encontrei com o meia brasileiro Somália, que foi recém-contratado pelo Toulouse, e bati um papo rápido com ele. Vamos ouvir. Bom soar Brasil, aqui o Bom soar Bolivar, hoje com o Somália. Somália que foi contratada há pouco tempo, chegou em Toulouse dia 7 de agosto. E ele é meia para o goleiro de lateral, um empate de dois a dois, então ele não viu se colocar. Bem-vindo ao Bom soar Bolivar, está se adaptando bem à França do Brasil Somália. O Bom soar Bolivar, na minha, está sendo um defensado, que estou atuando na Hungria, na minha, estou com o de meia para o goleiro lateral. Na Hungria, eu joguei três vezes, mas dá para acostumar. Quem joga futebol brasileiro, não vai acostumar e que eu ganho. É verdade. Qual a grande diferença do futebol, dentro do futebol francês, pelo tempo que você está tendo, você já percebeu? A gole é muita força, né? A gente pessoal usa muita força. O Brasil é mais cadenciado, tem muita força, né? Os alheios, as coisas assim, mas aqui a gente se adaptou. Tá bom. Muito bem-vindo ao Clouse. Nós vamos nos falar aqui, mas deixe-lhe sucesso. Obrigado. Valeu, valeu, Zona. Obrigado. Está aí, Somália. Lateral é meia, mas depois lateral, contra o Lous, direto do Brasil. Bom soar, Brasil. Está aí, Pique. Um bom papo com Somália. É um menino bacana. Começou no Bangu. É pouco conhecido do grande público, mas tem uma carreira já aqui no futebol internacional, jogando na Hungria, e ganhando essa oportunidade do Toulouse, que é um time médio aqui. O Toulouse foi fundado em 1937, salvo engano, mas, como eu disse semana passada, o rugby continua mais popular por aqui. Falando rapidamente, Pique, da Champions League, que é o que mobiliza o mundo inteiro, é o torneio de futebol europeu mais prestigiado. O PSG estreou ganhando de 2 a 0. E o pessoal muito satisfeito com a atuação do argentino Di Maria. O Di Maria, que fez o primeiro gol com a camisa do PSG, jogando ao lado do Cavani, do Ibra. Então, estrearam com o pé direito. O Ibra é que enfrentou o time dele, o Malmo, que é campeão sué. Ele falou que o coração bateu mais forte, mas desejou, sim, marcar um gol no time. Não foi possível dessa vez, mas no jogo de volta, quem sabe. E o outro representante francês, o Lyon, apenas empatou com o Langonais... Lango... Lá? Como é que é, Pique? Está sabendo aí? Está por dentro da Champions League? Esse agora você me pegou, hein? Mas é o time belga que enfrentou. É a quarta força, né? É o Ludo Gore. A gente sabe, o Ajax é muito forte, o PSG é muito forte, o Final é muito forte, mas essa é a quarta força do futebol belga. E mesmo com dois jogadores a menos, o Toulouse só empatou em um a um. Essas são as notícias daqui por hora. A Champions League segue, ainda vai ferver, ainda tem muita bola para rolar e a gente segue daqui. Lembrando que no estádio que eu estive, é o estádio municipal, Pique, ele foi construído em 37. Você sabe por quê? Não. Por que em 37? Porque ele foi uma das sedes, uma das sedes, um dos estádios, na Copa do Mundo da França de 1938, ele sediou algumas partidas em 1938. Passou para uma reforma em 47, depois em 97, porque também foi palco da Copa do Mundo de 98, e será da Eurocopa 2016. Por enquanto e por hora é isso daqui. Falando em por hora, agora são exatamente duas horas e 44 minutos, aqui no Velho Continente. Eu mando um abraço fraterno a todos os amigos do estúdio, a você, Piquitito, Oswaldo Reis, é Oswaldo Reis, né? Mas pode chamar de... Até a meia-noite, mas pode me chamar de Piquitito também. E o Geron Valk, quem é Piquitito? E o Geron Valk. E o Geron Valk. E o Geron Valk. Quem é especial, Piquitito? Aqui. O Geron Atinho. Só para finalizar, que eu tenho que chamar o Galo aqui e tal, dar um abração em você. Agora, o Geron Valk, vazou da FIFA, hein? Dois milhões de euros com os ingressos aqui? Pois é, Piquitito, essa notícia chegou aqui e repercutiu muito aqui também. O Geron Valk, que é o secretário-geral da FIFA, é francês e está sendo acusado de ter levado vantagem em relação à venda de ingressos comercializados na última Copa do Mundo do Brasil. Para fechar daqui, um abraço especial ao Renato, do Anzílio Residencial, pessoal da Bahia, a casa em tempo de férias, o Ilde também, que está lá em Porto Seguro, a rapaziada que recebe muito bem os mineiros que vão à Porto Seguro e que, se Deus quiser, na próxima entrada nossa do Bonsoir Bolivar, será o grande parceiro desse programa nosso, falando ao vivo, direto da França, com muito orgulho. Um abraço. Bonsoir Henrique André, Diogo Ramalho, Hércules Santos e Bonsoir Brasil. Boa noite. Valeu, valeu. Obrigado aí, Bolivar, com muita categoria e competência, com as informações lá de Toulouse. E vamos aqui, que o tempo deu uma estourada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho